Olá, câncer! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Lembrando que aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem informações sobre consulta particular comigo e também tem informações sobre os cursos, ok? Vamos lá. Signo de câncer, gratidão infinita, gratidão espiritualidade, espero só coisas boas e ainda no teu caminho e na tua direção. O que vem no caminho do signo de câncer? Câncer. O que vem no caminho? Signo de câncer. O dependurado. Enxergar uma situação com outra perspectiva fala de iluminação. sacrifícios, iluminação, sacrifícios esses que serão recompensados, tá? Seja qual for o sacrifício que você está fazendo neste momento, você terá uma colheita sobre eles. Não será em vão esse sacrifício. A tua energia, o carro, trazendo um movimento, trazendo um movimento sobre uma situação que estava estagnada, parada, presa, finalmente as coisas vão começar a andar. Chegou a hora de... 10 de ouros, olha! Movimento mesmo. Mudanças. Aqui para alguém tem uma mudança de casa com a família. Seis de paus. Haverá uma vitória, um reconhecimento. Duas cartas que falam de reconhecimento, vitória e triunfo. Tem algum tipo de triunfo que você terá perante a tua família ou com a família. Lembra que eu disse que tem algum tipo de sacrifício que você estava fazendo? Então, você será recompensada por isso, tá? Essa tua dedicação não será em vão. Haverá aqui um reconhecimento ou por parte da tua família ou por parte de amigos. Tem alguém que vai te reconhecer. Reconhecer o teu esforço, a tua dedicação. Tá muito forte uma conexão com a família. Rei de Cobas no fundo do deck é a tua energia. Representa o pai de família, o homem fiel, o homem dedicado, responsável. Simboliza um bom conselho. Dessa energia, ele é um bom conselheiro. Alguém te dando um bom conselho. Alguém te auxiliando. Uma pessoa boa de coração. O que mais? Câncer. Sete de Ouros. A colheita é certa, meus amores. Pode aguardar que essa situação que você ficou aí cultivando, cuidando, com muito amor, com muito carinho. Haverá uma transformação, tá? O sacrifício não foi em vão. Haverá vitória. Pagem de Ouros, você colhendo o fruto dessa tua dedicação. Tem alguém que dedicou muita família e terá recompensa sobre isso. Pagem de Ouros. Pagem de Ouros traz uma notícia, uma comunicação, uma mensagem sólida, que você pode confiar. Traz uma oportunidade também. Oportunidade de trabalho. E chega rápido, tá? Aqui eu vejo mudanças positivas, mas acontecendo rapidamente na tua vida. Você pode estar um pouquinho desanimada, sem muita esperança. Mas permaneça confiante com a energia mais positiva, porque vem oportunidades aí. Tem alguém aqui, se tratando de relacionamento, que vai escolher vocês. Ou vai escolher a família. Tem algo muito forte relacionado à família. Alguém que escolhe você e a família. Ou vocês têm uma família juntos, ou estão temporariamente afastados. Mas existe aqui alguém que faz uma escolha. Eu escolho a minha família. Tá muito forte. Aqui é alguém vindo na tua direção, vindo no teu caminho. Do modo geral, carta do casamento, do hierofonte. Do modo geral, é alguém que vai reconhecer o teu valor. Ó, aqui é um casamento, gente. Só tá confirmando. Essa conexão, de que eu estou falando de um reconhecimento, envolve um casamento, uma família. Onde tem filhos, onde tem crianças. Você vai ser valorizada e valorizado, recompensado, pelo seu esforço. Não será em vão. Seja lá o que isso significa, tá? Aqui é um compromisso que não é quebrado. É uma família que não é quebrada. É uma família que permanece em pé. Mesmo diante das dificuldades, permanece em pé. Porque tem solidez. Tem estrutura. Seja lá o que for, que estava tentando abalar esse casamento, essa conexão, cairá por terra. Não conseguirá, tá? Porque aqui é uma conexão muito forte. É uma estrutura muito forte. Seja lá o que for, que estava vindo do externo, né? Tentando abalar essa estrutura. Principalmente se for uma família, não conseguirá. Porque você tem duas cartas aqui de vitória, de reconhecimento, de triunfo sobre os inimigos. Sobre essas pessoas que estavam tentando abalar a tua família. Não conseguirá. Cairá por terra. Tá bom, meus amores? Energias. Forte energia de vocês. Câncer. Eu tenho touro. Eu tenho virgem. Peixes. Gêmeos. Libra. Aquário. Nessa conexão. Permaneçam. Fortes e fiéis. Porque nada vai abalar essa estrutura que eu vejo aqui. Nada e nem ninguém, tá? Porque tem, ó. Proteção espiritual. Tá do lado de vocês. Tem a vitória. Tá do lado de vocês. A justiça tá do lado de vocês. E o reconhecimento está do lado de vocês. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.